Eu acho que o momento do Chapecó é de sequência, né? E o Chapecó tem uma consagração no Grêmio. Até aí, tentando puxar pela lembrança que o Breno foi o goleiro do Grêmio no Galchão, né? Na conquista do título, né? Isso. Tá. Então tá. Mas eu acho que a sequência de jogos dá essa segurança para manter o Chapecó. E depois, quando tiver uma necessidade de substituição, o Breno retoma a condição de titular. Mas acho que o momento recomenda o Chapecó. Concordo com essa escolha. Até porque o Chapecó, né, Ramiro, esse está normalmente jogando. E o Breno era a reserva da seleção brasileira. Quer dizer, até um pouco de ritmo ele perdeu nesse processo, hein? E eu acho o Chapecó mais goleiro que o Breno, viu? Eu não conhecia nenhum dos dois até eles jogarem. Aí já é desdobramento. Aí já é outra coisa. Interessante isso aí. Eu acho o Chapecó mais goleiro. Mais completo. Acho que tem melhor saída por cima. Eu acho que tem uma questão de posicionamento melhor que a do Breno. Não que o Breno seja o maior goleiro. Bem pelo contrário. É um excelente goleiro. Agora eu acho o Chapecó melhor. E...